Risotto Caprese, um delicioso prato italiano inspirado na clássica salada Caprese. Uma ótima opção para o Natal, trazendo uma apresentação leve e colorida que combina com o clima natalino. Com tomates frescos, manjericão e queijo mussarela. Tornando esses sabores em uma versão cremosa, perfeita para uma ceia especial. Para os ingredientes, caldo de legumes o quanto necessário, uma cebola, quatro dentes de alho, uma lata de molho de tomate em pedaços, uma pitada de açúcar, uma xícara e meia de arroz arbóreo, 3 quartos de xícara de vinho branco, tomates cerejas a gosto, folhas de manjericão frescas, bolinhas de queijo mussarela, queijo parmesão ou pecorino e temperar a gosto com sal e pimenta do reino. Vou primeiro deixar o caldo de legumes em fogo baixo para manter aquecido. Depois, picar a cebola e moer os dentes de ar. O próximo passo é cortar os tomates cerejas ao meio e fazer o mesmo com as bolinhas de queijo mozzarella. Em uma frigideira com azeite de oliva, refogar a cebola. Em seguida, o arroz arbóreo. Os dentes de alho. E sal a gosto. Dar uma boa mexida. Acrescentar o molho de tomate em pedaços. E também o açúcar. Novamente mexer muito bem para misturar todos os ingredientes. Feito isso, adicionar o vinho branco. Manter mexendo até evaporar. Agora, despejar o caldo de legumes aquecido, uma xícara de cada vez. E sempre mexendo. Até que fique absorvido. Adicionar mais uma xícara e repetir todo esse processo até que o arroz esteja ardente. Cerca de 20 a 25 minutos. Uma vez pronto, retirar do fogo. Só servir. Vamos tomar as cerejas. Queijo mozzarella. Se preferirem dar um sabor extra, ralar o queijo parmesão ou pecorino. Folhas frescas de manjericão. E regar creme de aceto balsâmico. E aqui está o risoto caprese. Cremoso e com sabor irresistível. Bom pessoal, outras receitas natalinas. Vou deixar os links logo abaixo na descrição desse vídeo. E eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho